Presidente, o humorista chegou. Manda entrar? Sim, sim, manda aí. Mas antes, presidente, será que o senhor poderia me responder uma pergunta? Fala aí, o quê? Por que que o Queiroz depositou oitenta e nove mil na conta da Michelle? Ei, 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 que papo é esse, maricota? Até tu com essas esquerdices aí, pombas? Tá demitida! Tá bom, mas como é que eu vou receber minha rescisão? Em depósitos fracionados, em panetone ou o Queiroz vai depositar um cheque na minha conta? Ah, o imitador comunista! Eu deveria ter imaginado! Muito engraçado aí, hein, seu Rouanet? Eu acabo de demitir uma pessoa inocente por sua causa! Mas como assim eu tô demitida? Era o imitador, presidente! É isso aí, presidente, sou eu, não faz uma barbaridade dessa! Cala a boca, Rouanet, pombas! Eu tô querendo demitir essa daí há um tempão! Tu acredita se eu te disser que as pessoas sempre falam com ela antes de mim? E que ela fica xeretando todos os meus compromissos? E como se não bastasse ela fica aí controlando todo mundo que entra e sai da minha sala? Que que ela tá pensando que é, pombas? Mas olha só, presidente, não é isso mesmo que uma secretária faz, presidente? E também é o que um espião comunista faz! Pense nisso! Então, Rouanet, eu te chamei aqui por causa do Mário! Poxa, tu não vai perguntar que Mário? Dá uma força aí, Rouanet, tu não é humorista? Presidente, eu não preciso! Eu sei de quem que você tá falando! Ah é? Sabe tudo! Que Mário então? Aquele que te depositou um cheque de 89 mil atrás do armário! Não, seu burro! Esse daí é o Queiroz! Droga! Cai! Olha só, vamo parando aí de piadinha, pombas! Isso aqui é uma conversa séria! Jura? Olha só, vou direto ao assunto! É o seguinte, o Mário Gomes ficou muito triste porque você debochou dele! É Mário Frias! Não me corrija! É o meu secretário aí da... É... Sei lá de que, esqueci! Aquele negócio aí de maconheiro! Cultura! É, isso daí! É o cara aí que ficou no lugar da Suzana Vieira! Regina Duarte! Olha só, que que é isso? Tá achando que sabe mais do que eu, Rouanet? Pombas, só me falta querer ser presidente também! Olha só, tu não tem plano aí pra 2022 não, né? Meu único plano é não votar em você! Não tem problema não que o resto todo vai votar em mim! Todos os 7 bilhão! Olha só, por que que tu não para de criticar o governo E faz aí umas piadas patriota, Rouanet! Pera aí, presidente! Você falou piada patriota? É, tipo assim ó... O que que a cloroquina disse para a Covid-19? Você é a doença, eu sou a cura! Chosnega cobra, pô! Vai dizer aí que tu não lembra do filme! Tem que parar com essa erva daí, hein? Ou então essa outra daqui! O que que é um pontinho reluzente em Bangu? Eu não faço a menor ideia! É, o vice eu tomando banho de sol na cadeia! Hahahaha! Piadas patriotas, Rouanet! Piadas patriotas! Viu aí como é que é possível fazer humor do bem? Ou então essa daqui ó... Presta atenção! O que que o Moro disse para o psicólogo? Hum... Não sei! Quê! Hahahaha! 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 Olha só, presidente! Muito legal a conversa, mas eu tenho que tocar a vida, beleza? Forte abraço, presidente! Fui! Peraê, Rouanet! Peraê! Como é que você ousa abandonar assim o seu presidente? Ustra! Ustra! Tenho subvers...